Música Guarda-me ó Deus, em ti me refugio, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, se não a ti somente. Meditando nessa palavra, eu fiquei pensando sobre uma balança, que tipo de valor damos a Deus? Se você pudesse colocar e imaginar o pêndulo, que tipo de peso teria a pessoa de Deus nos seus valores? Em detrimento de carreira, casa, bens, relacionamentos, sonhos pessoais, aparência, não sei. Esse texto, o salmista chama Deus de um dos seus maiores e mais perfeitos atributos, Santo Deus. E ele diz, guarda-me Senhor, tu és o meu refúgio. E ele coloca Deus como uma única opção, ele diz, Senhor, não possuo outro bem, não vou depender do meu salário, não vou depender dos meus amigos, não vou depender da minha inteligência, das minhas habilidades, nem mesmo dos dons que o Senhor me deu. Não vou esperar, meu Deus, que melhore a sociedade na qual estou inserido, não possuo outro bem. Ele eleva Deus para o lugar onde Deus deve estar na nossa vida. Um bem incomparável, o Senhor de nossas almas. Hoje eu quero te convidar a exaltarmos o nome do Senhor, valorarmos o nome do Senhor, exaltarmos o nome do Senhor. É engraçado que às vezes a gente fala assim, nossa, eu não estou comparando isso com Deus. Realmente não há termos de comparação. Então vamos voltar o coração ao Senhor e dizer, não possuo outro bem senão a ti. Tu és incomparável, meu amigo, meu santo, meu Senhor, minha vida. Bendize a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e por favor não se esqueça de que o Senhor tem te feito todo o bem. Oh papai, se hoje vivemos, em ti vivemos. Paulo chegou a uma fase da vida dele que ele disse, quer viva, quer morra, sou do Senhor. Quer vigi, quer durma, sou do Senhor. Que palavra tremenda, pai, que intimidade, que relacionamento, que foco, papai. E hoje, Senhor, eu faço essa oração, guarda-nos, oh Deus, guarda-nos da idolatria, guarda-nos da feitiçaria, guarda-nos, Senhor, da infidelidade. Não aquela que é tão plausível e clara, mas às vezes aquela tão sutil, escondida, que repousa no nosso coração. Em nome de Jesus, eu trago meu coração a ti e do meu irmão ou da minha irmã que ora comigo. Porque a tua palavra diz, filho meu, dá-me o teu coração. Que cheguemos a essa postura espiritual de dizer, eu não tenho outro bem, papai. Não pense, Senhor, que eu vou dividir a minha atenção com outra coisa, porque não há termos de comparação entre quem és pra mim e as demais. Situações, coisas, bens ou pessoas. Senhor, eleva-te em nós, dignifica-te em nós, revela Jesus em nós. E que o trono e o altar do nosso íntimo, do nosso coração, do nosso lar, Deus, da igreja, de Jesus, seja de fato só teu. Todo outro altar e as cinzas que possam estar neles sejam derribadas, arrancadas e limpos. Mas nós tenhamos um altar santo e fiel, ao único e poderoso Deus. É o que nós te clamamos, Senhor. E te amamos e te exaltamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Que tal cantar um louvor ao Senhor neste dia? Que Deus te abençoe. Amém.